Aí ó, família, exatamente às 19h45 de sábado, aqui na Bartolomeu, subindo aqui no sentido quem vai rodoviária, uma batida feia aqui no cruzamento, eu acho que ele é o quê? Aqui é um sandeiro, né, capotado, sandeiro, se eu não me engano, e ali na frente é um apalho, um apalho tipo um em quente, é um apalho adventre, nesse cruzamento aqui, depois de quem vem do sábado, subindo a Bartolomeu, aparentemente foi agora, né, a vítima tá ali dentro, ó, eu tô chamando, é, o negócio foi feio aqui, viu, a vítima tá dentro do carro, e o outro carro foi, parece que foi apalho mesmo, foi apalho, que apalho tá baixindo ali na frente, e o cara tá aqui, ó, bora, bora, bora trabalhar, meter marcha, e boa madruga jogador do mundo aí.